Bom dia, seu Antônio! Bom dia, seu Antônio! Do céu ela é muito esperta, né seu Antônio? Já faz mais de horas que essa mulher trabalha e eu me acordei agora! Eu acordei na quarta e meia! Porque você é um preguiçoso! Seu Antônio, como é que tá as coisas? Tá bom? Graças a Deus tá tudo bom, seu Antônio! Tá bom demais, graças a Deus! Agora, seu Antônio, tá faltando serviço pra eu! Sim, faltando serviço? Sim, não tem serviço não! Não tava faltando serviço, seu Antônio! Tava faltando serviço! Agora não tá mais não, sabe por quê? Por quê? Porque eu arranjei serviço pra eu e pra você, seu Antônio, na roça! Arranjou serviço pra nós dois? Pra nós dois, seu Antônio! E lá o cabo é bom, viu? Lá o cabo é pagador, direito, viu? E lá tem serviço pra nós trabalhar, viu? Mas é longe, é? É, é cinco quilombo! Mas é perto! É lá na casa do amigo de nós, Zé de Pedinho de Nenês! Zé de Pedinho de Nenês! Tem serviço? Tem! Lá no roçado dele, lá no centro Viramundo! Então, Prontê Mané, mas ele falou de lá? Não! Olha, eu vou dizer logo o serviço que é, você viu? Sim, diga! Você não perguntou não, mas vou dizer! É, catando fava, seu Antônio! Tá um monte de fava lá! Hum, rapaz, eu acho bom catar fava! É, eu arranjei serviço pra eu e pra você! Agora tem uma coisa, viu? Hum! Eu esqueci de perguntar a como é que ele paga o dia! Quando chegar lá, eu acerto com ele quanto é que nós vamos ganhar! E vai dar certo, viu, seu Antônio? Tá bom demais! Mas é difícil achar o serviço! A diara! Todo mundo sabe quanto é uma diara! É, todo mundo sabe! E outra, seu Antônio! Zé de Peguinho é um homem direito! Ele não quer suor de ninguém! E você pode deixar com eu! Pode deixar comigo! Que eu aceito o dia de serviço! A quantia que você vai ganhar! Eu garanto que o meu acerto lá! E você vai ficar satisfeito, viu? Não, seu Antônio! O negócio é com você! Pronto! Do jeito que você fizer dá certo! Tá bom, pois vamos! Vamos logo! E pra nós ir logo porque é longe, viu? É longe, então vambora! Olha! 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 A casa do homem é essa, viu? Essa aqui? Essa daqui! Você pode deixar comigo que eu ajeito com ele bem direitinho! Olha! O que eu puder fazer de melhor para você, ratão velho! Eu garanto como eu faço, viu? Tá bom demais! Eu estou acreditando e estou confiando! Pronto! Olha! O homem é direito! O homem é certo! O homem aí! Ele paga nós bem pago! Ele não quer suor de ninguém não, viu? Ah, seu Mané! Aí não pode querer mesmo não, seu Mané! Porque eu saí de casa foi para ganhar! Não! Não é! Vamos ver! Eu garanto por ele! Quando você chegar lá, você não diga nada! Pode deixar que quem vai acertar o preço lá com ele, o dito serviço, quem vai acertar é eu com ele! Porque ontem eu vim e falei serviço a ele, eu disse que tinha serviço, mas ele não disse a quanto pagava não! Tá bom! Eu sei que a diária vai ser bom! Pode deixar que eu diga quanto é que você vai ganhar! Tá bom demais! Eu acerto com ele! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Agora Zé, eu vim ontem, seu Zé, e arranjei um serviço para você, como você sabe, mas eu esqueci de perguntar a você como é que você paga o dia! Como é que vocês trabalham? Eu trabalho a oitenta reais! A oitenta reais tá bom! Não tá, Santão? Seu Mané, tá bom! De cinquenta a cinco, não tá tudo bom! Aí quanto você dá? Rapaz, aqui eu só dou o almoço! Tá bom demais! Tá feito o negócio! Viu? Rapaz, eu sei que... Pode fazer o almoço! Rapaz, eu sei que... Eu sei que o negócio era bom! Seu José, você tá com brincadeira, né? Não, aqui eu só pago o almoço! Só dou o almoço! E você ainda acha trabalhador para trabalhar só pelo almoço? Já ontem trabalhou dois aqui só pelo almoço! Eu não acredito! Eu só acredito se eu vi! Rapaz, José! Eu só acredito se eu vi! Se vocês quiserem trabalhar... José! E por que foi que eles não vieram hoje? Porque eles disseram que ia cortar uma cana lá em Zé de Caboclo! Rapaz, eu não vou trabalhar só pelo almoço não! Que eu não estou doido! Se vocês quiserem, tá aí a forma para cá, tá? Eu dou o almoço, José! Aí eu estou! Aí eu trabalhando só pelo almoço, José! E o povo de casa vai comer o quê? Se não tiver dinheiro! Aí o povo de casa não ficou comendo em casa não? Eles se viram, Seu Antônio, Seu Antônio! Eu não vou... Eu não quero saber de nada não, Seu Mané! Você chamou e eu fui para trabalhar! Não fui para trabalhar só pelo almoço! O almoço todo mundo dá, Seu Mané! Seu Antônio, o negócio é bom, Seu Antônio! Vamos embora, Seu Antônio! Seu José! Eu vou embora! Não vai não! É... Se você for, não arruma que Seu Mané! Seu Mané arruma serviço para você! Que eu não quero que você arruma não! Eu não quero que você arrume mais nunca, não! Desse jeito! Rato velho! Você é mal agradecido! Eu arrumo serviço para você e você não agradece! Eu... Ontem vim aqui de pés arrumei o serviço para você e você não agradece! Viu? Eu só vou ficar porque eu tenho medo de ir só! Eu tenho medo de me perder! Porque eu vim de longe! Mas não, eu ia me embora! Porque isso não é negócio não! Sair para trabalhar ganhando cinquenta ou sessenta reais e ficar só pelo almoço! E se você for, se você não ficar, eu também não vou mais você! Seu Mané disse que ia arrumar o trabalhador, ele pode arrumar! Ele nunca trabalhou mais caro do que isso! José! Mas você vai, você, você dá o almoço e dá o mesmo? A merenda daqui a pouco? Eu dou um cafezinho amado para você! Hum! Olha! Café é mais bom! Boa para a bocadinha! Ficou foi pior! Ficou foi pior! Pois é que nem eu digo! Eu só vou ficar porque é longe, cara! Não ia embora agora! Bora, seu Tonho! Trabalha, seu Tonho! Senão eu não arrumo mais serviço para você, malagrado filho! José, eu posso perguntar uma coisa a você? Pode meu amigo! O almoço já está perto de aprontar? Eu não sei que horas esse almoço vai sair não, porque a mulher está até lavando roupa, viu? Mas uma hora dessa, uma hora dessa ainda não começou a plantar o almoço? Não, está cedo ainda! Aqui o almoço costuma sair duas horas da tarde! Duas horas da tarde, José! Eu não sei nem se estou andando mais! O homem bumiado! Ave Maria! Se eu souber, você não tinha nem visto! E você está trabalhando tão devagar, parece que eu não vou dar nem o almoço! Parece que você não vai pagar o almoço! Mas não quer dizer que não fez o café não! Não! O café eu acho que já fez, está ali! Depois vai buscar ali o café! Eu vou buscar o café para você! Traga o mesmo do café! Porque eu acho que depois que eu tomar esse café e não criar uma coragem! Eu vou-me embora, José! Isso é negócio que se passa! Seu Antônio! Você vai me matar de vergonha! Uma coisa, como é que você faz uma coisa dessa, rapaz? Porque você não procurou um patrão que pagar essa diária! Seu Antônio aí! Você vai ficar de jeito que você morre e não acha serviço! Porque a gente encontra o serviço para você e você fica de jeito! Pois bota aí! Bota nessa xipinha miúda mesmo! Que eu quero bem pouquinho! Até a garrafa está ruim para sair o café! Parece que não tem! Mas tem! Porque a garrafa está ruim! Tendo dano para ele, está bom! Olha como ele é bom! Eu arranjo o serviço para ele! E ele nem... Não quer nem que dê café aí! Eu estou achando pouco! Café! Não! Precisa botar para esse véio não! Quer um cafézinho seu, mano? Não tem! Não, homem! Está bom, José? Está bom! Eu não tomo café demais, não! Dá trimelica nas pernas! Zé! Diga mesmo! Você acabou essa fava, né? Essa perna nele! É! Agora está passando o almoço! Vamos logo almoçar! Rapaz! O almoço aqui só é de uma hora! Agora que é doze horas! Diga uma coisa, José! Não tem almoço não! Só sai lá para doze horas! Se você quiser esperar! Aí você quando bota o trabalhador é desse mesmo jeito? É do mesmo jeito! Todo só trabalha assim! Que hora sai esse almoço? Lá é para uma hora da tarde! É? Agora que é doze horas! Agora que é doze! Não tem doze! Não tem doze! Não tem doze! Mas desses trabalhadores que você bota ainda tem algum vidro? Está tudo vivo! Pois, nego! Meu amigo, eu vou-me embora! Vou-me embora! Já que não tem almoço eu vou esperar mais! Espera mais o quê? Eu vou-me embora senão eu vou morrer de sono! Vamos-se embora, velho! Tenho vergonha! Uma hora sai! Porque não me botou para trabalhar um homem que paga e dá o mesmo no almoço! Vamos-se embora! Se eu estou cego e meia demais! E eu já disse! Mas se for desse jeito eu não acho que eu não tive isso para o tempo! E eu venho! Quem não venho é eu! Quem não venho é eu! Trabalhar desse jeito! Diz com almoço! Aí nem almoço nem nada! Ainda bem que ainda bebi uma meia cheia de café! Você me fez um se foi vergonha! Mas menino! Quem tem bicho não compra cavalo! Eu quero catar a minha fava todinha! Eu não dei nem o almoço! Diga uma coisa! Saco moço! Esse aí é o homem que não quer suar! Ninguém é! Nem almoço deu! Não, seu pai! Ele não quer suar não! Ele queria catar a fava! Quem deve quer suar! Vamos-se embora logo! Antes para o sol estento! Que a viagem é grande! Isso é um negócio bonito! Eu em casa quieto! Você chamar para vir ganhar o dia de serviço! O que o patrão deu! Foi só o cacete! Só o café! Seu Antônio! Eu disse a você que arrumava serviço! Eu não falei em pagamento não! Rapaz! Vamos-se embora velho! Você quase me mata foi de vergonha! Na frente do bom porque nunca fez!